Eu estou muito, muito, muito animada para dar início a um novo quadro de vídeos aqui no meu canal. Antes de mais nada, se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo sobre entretenimento por aqui no YouTube, principalmente sobre música, mas também sobre filmes e séries, gosto muito de falar sobre séries. E um dos meus tópicos recorrentes, um dos meus assuntos principais por aqui, é a Taylor Swift, é a carreira da Taylor Swift, que é a minha cantora favorita de todos os tempos. Então, eu estou dando início a um novo quadro aqui no meu canal, que se chama As Histórias por Trás das Músicas de Taylor Swift. E aí cada vídeo vai falar sobre um dos sete álbuns lançados por ela. E eu vou falar sobre cada uma das músicas, sobre o que é que a gente sabe de cada uma dessas músicas, o que já foi confirmado por ela, o que é a especulação, enfim. O que inspirou Taylor Swift a escrever cada uma das músicas presentes em cada um dos seus sete álbuns. Vamos lá, então? Depois de bater de porta em porta em várias gravadoras, A Taylor Swift conseguiu um contrato com a mais nova gravadora, do Scott Porquera. Foi ele que abriu as portas da música country pra Taylor. E foi sob o nome da gravadora dele que ela lançou o Taylor Swift, o álbum homônimo de 2006. Esse CD aqui. Ao todo, são 14 músicas, sendo que três delas aparecem na versão deluxe. Teoricamente, elas não fazem parte da versão tradicional, da versão estandarte desse CD. A primeira música lançada por ela leva o nome do cantor de música country, Tim McGrath. E essa música é sobre um garoto que ela tava morando enquanto ela tava no primeiro ano do ensino médio. Ele já tava pra se formar e ir pra faculdade. Então, ela sabia que eles teriam que lidar com a distância, que provavelmente o relacionamento deles não ia durar muito por conta disso, né? Mas, durante uma aula de matemática, ela começou a pensar em coisas que fariam ele se lembrar dela quando ele estivesse longe. E a primeira coisa que veio à cabeça dela foi a música favorita dela no momento, que era uma música do Tim McGrath, chamada Can't Tell Me Nothing. Inclusive, a mensagem secreta do encarte do CD, pra quem é das antigas, sabe que até o 1989, as músicas, os encartes dos CDs da Taylor viam com mensagens secretas, né? Então, você tinha que olhar a letra, procurar as letras que estavam maiúsculas, porque toda a música vinha em letra minúscula, né? E aí, você juntava as letras maiúsculas e formava uma palavra, ou uma frase, na verdade, né? E aí, a mensagem secreta da música Tim McGrath é o nome dessa música, que era a música favorita da Taylor, que era a música dos dois enquanto um casal. Supõe-se que essa música seja sobre o Drew Dunlap, que é esse música que tá aparecendo na tela pra vocês. Já que ela disse que o ator do clipe parecia muito com ele, muito com o cara que tinha inspirado essa música, e os dois são bem parecidos mesmo. E, né, já sabemos que a Taylor teve um relacionamento, ali, breve no ensino médio com esse moço chamado Drew Dunlap. Lembrando que esse Drew não é o mesmo Drew da música Teardrops on My Guitar, que a gente vai falar mais pra frente. A segunda música do CD, entretanto, se chama Picture to Burn, e essa música é sobre um colega de classe da Taylor, chamado Jordan Alford. Aparentemente, ela e esse Jordan tinham começado a sair, só que ele acabou indo pra um encontro com uma conhecida, quase amiga da Taylor, chamada Chelsea, e a partir disso, esses dois, o Jordan e a Chelsea, começaram a namorar. E aí, a Taylor se sentiu, de certa forma, traída, né? O Jordan e a Chelsea são casados até hoje, os dois têm uma filha, e sobre essa música, a Chelsea disse que ela e o Jordan acharam engraçada a música, que o Jordan ficou, tipo, pensando, ai, mas eu não sou um caipira, como a Taylor descreveu, né? Que a Taylor fez ele parecer um caipira, mas que, fora isso, eles levaram numa boa. E ela até comentou que, depois que ela começou a namorar com o Jordan, ela e a Taylor trocaram algumas palavras numa briga na frente do armário delas, mas era coisa de adolescente. Vamos, então, falar da terceira música do CD, que é a minha favorita, que se chama Teardrops on My Guitar. Na letra dessa música, a Taylor usa o nome Drew. A música já começa com ela falando, ah, o Drew me olha, eu finjo um sorriso pra que ele não veja que eu quero e eu estou precisando de tudo que a gente poderia ser, né? Esse Drew é um Drew diferente. O nome do Drew, de Teardrops on My Guitar, é Drew Hardwick. E é um garoto que estudava no mesmo colégio da Taylor, estudava com a Taylor, só que os dois nunca nem namoraram, ela nunca nem ficou com ele. Ela gostava dele, ele era o crush dela, só que ele ficava falando com ela sobre a namorada dele, ele pedia conselhos sobre o namoro dele pra Taylor. Acho que dessa a Taylor se livrou, porque em 2015, o Drew Hardwick e a esposa dele, eles foram presos por agressão de menores. A quarta música do Taylor Swift se chama A Place in This World, é uma música lindíssima. E essa música, ela é muito sobre se sentir sozinha e sobre tentar encontrar o seu lugar no mundo, né? A Taylor falou, abre aspas, Eu escrevi essa música quando tinha 13 anos e estava prestes a me mudar pra Nashville. Foi difícil tentar descobrir como eu chegaria onde eu queria ir, porque eu sabia onde eu queria estar, mas simplesmente não sabia como chegar lá. Estou realmente feliz que essa música esteja no álbum, porque eu sinto que agora eu finalmente entendi. Finalmente entendi o que eu tinha que fazer pra ser a pessoa que eu sempre quis ser. Uhuhu! A quinta música do CD, e a música que deu início à tradição da música número 5 de cada um dos álbuns da Taylor, serem músicas bastante emotivas, intensas e quase tristes, né? Na verdade, quase não. Normalmente tristes. É a música Cold As You, Frio Como Você. O que a Taylor falou sobre essa música foi o seguinte. Eu escrevi essa música com a Liz e acho que a letra dela é uma das melhores que já escrevemos. É sobre aquele momento em que você percebe que alguém não é quem você pensou que fosse, e que você tem tentado dar desculpas para alguém que não merece. E também que algumas pessoas nunca vão te amar. Eu acredito que talvez seja também sobre o Jordan, que a gente conversou lá em cima, o Jordan Alford, mas também pode ser sobre alguma outra pessoa, que a gente não tem um nome, já que ela nunca deixou claro sobre quem essa música era. A sexta música do Taylor Swift se chama The Outside. E essa música, acho que ela fala novamente sobre como a Taylor se sentia sozinha quando ela estava no ensino médio, já que ela sempre foi uma pessoa que não tinha muitos amigos, que era mais na dela, ela não fazia parte do grupo de pessoas populares, enfim. E sobre essa música, ela disse o seguinte. Essa foi uma das primeiras músicas que eu escrevi. E fala sobre a verdadeira razão que me fez começar a escrever músicas. Eu tinha 12 anos de idade e me senti uma completa excluída na escola. Eu era muito diferente das outras crianças, mas não sabia por quê. Alguns dias, eu acordava sem saber se alguém ia sequer conversar comigo. Eu acredito que cada pessoa chega num momento da vida em que tem uma sequência longa de dias ruins e você pode escolher deixar isso te jogar pra baixo ou você pode encontrar maneiras de superar isso. Eu cheguei à conclusão de que mesmo que as pessoas não estivessem sempre ao meu lado, a música estava. A sétima música é Tied Together With A Smile e a Taylor disse que escreveu essa música sobre uma amiga dela. Abre aspas. Eu escrevi Tied Together With A Smile sobre uma das minhas amigas, que era tipo uma rainha da beleza, uma princesa perfeita, uma garota linda e popular no ensino médio. Todo cara queria estar com ela. Toda garota queria ser ela. Só que eu escrevi essa música no dia em que eu descobri que ela tinha um distúrbio alimentar. E algumas pessoas falaram sobre isso na internet recentemente. Eu vi um tweet, eu acho, falando sobre como é diferente ouvir essa música depois de ter assistido Miss Americana e depois de ter descoberto que a Taylor também enfrentou distúrbios alimentares na época do 1989, mais ou menos, né? Então acho que essa música tem todo um novo significado. A oitava música se chama Stay Beautiful. Essa música, ela foi escrita sobre um garoto que a Taylor nunca namorou. As pessoas, elas costumam pensar que a Taylor teve muitos namorados porque ela escreve músicas sobre diferentes garotos quando na verdade as músicas que ela escreve são sobre coisas que podem ser grandes ou pequenas mas coisas que a inspiram de alguma forma. Muita gente passou anos sem saber sobre o que a música Stay Beautiful falava sobre quem a música Stay Beautiful falava. Só que em 2010 a Taylor revelou que essa música era sobre um crush que ela tinha na quarta série que se chamava Corrie Robertson. Ela falou assim Ele gostava da garota popular ela tinha cabelo liso e ele mal sabia que eu escrevia música sobre ele depois da escola sonhando em me tornar uma cantora de country. A nona música é a icônica Should I Say No Você Deveria Ter Dito Não e a mensagem escondida no encarte dessa música leva a gente a juntar cinco vezes a palavra o nome na verdade Sam, 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 Sam deixando bem claro que essa música é sobre o Sam Armstrong um ex que traiu a Taylor no ensino médio então esse garoto ela de fato namorava eles ficavam ali e ela descobriu que tinha sido traída e essa música ela foi adicionada ao álbum de última hora o álbum tava quase pronto ela escreveu essa música e decidiu colocar no CD A décima música é uma música que eu gosto muito também e ela se chama Mary's Song Oh My 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 a música de Mary de Maria se a gente fosse traduzir e essa música é sobre um casal de vizinhos da Taylor que ela conhecia enquanto ela era criança um dia os dois foram jantar na casa dela e eles contaram pra ela e pra família dela a história de amor deles como eles tinham se conhecido há quanto tempo eles estavam juntos eles eram mais velhos assim e que ela tinha visto neles a esperança de um amor duradouro um exemplo de amor ela inclusive falou eu escrevi essa música sobre um casal que morava na casa ao lado da nossa eles eram casados há um tempão e vieram jantar uma noite na nossa casa eles falaram sobre como eles se apaixonaram se casaram e como eles se conheceram quando eram crianças é realmente reconfortante saber que tudo que eu precisava fazer era olhar pra casa ao lado pra ver um exemplo perfeito de eternidade A décima primeira e teoricamente última música da versão estandarte da versão normal padrão do CD se chama Our Song essa música ela escreveu pra um show de talentos do primeiro ano do ensino médio dela ela queria escrever uma música com a qual as pessoas pudessem se identificar e que soasse otimista e ela tava namorando um cara um garotinho na escola só que os dois ainda não tinham uma música que era deles por isso ela foi e decidiu escrever uma música que fosse a música deles enquanto casal então ela escreveu a música apresentou no show os talentos e os amigos dela adoraram e por isso ela decidiu incluir essa música no CD os rumores dizem que essa música também foi escrita pro Drew Dunlap que é o moço que inspirou Tim McGraw mas também pode ser sobre o Brandon Borello que é um outro nome que aparece quando você vai pesquisar o passado da Taylor mas nenhuma das músicas realmente foi confirmada ser sobre ele então existe rumores de que talvez essa música seja a décima segunda música então é a música I'm only me when I'm with you eu só sou eu quando eu estou com vocês e essa música ela é principalmente sobre a relação da Taylor com a família e com os amigos e quando eu falo amigos eu tô principalmente falando da Abigail que foi a grande amiga da Taylor durante o ensino médio e essa música pra mim é lindíssima porque ela representa e deixa claro o quanto a Taylor é moldada pela sua própria família pelas suas amizades o quanto ela dá valor aos relacionamentos que ela tem na vida dela a décima terceira música é a música Invisible Invisible é sobre gostar de alguém que não te enxerga sobre não ser visto por outra pessoa né a pessoa te olha mas ela não te enxerga de fato Existem rumores de que talvez essa música seja sobre o Drew Hardwick que inspirou Teardropson na guitar só que a Taylor disse numa outra entrevista que essa música era sobre um garoto que era filho de um casal de amigos dos pais dela abre aspas eles sempre estavam na minha casa e o filho deles tinha a minha idade e ele sempre me contava sobre outras garotas de quem ele gostava eu me sentia invisível Por último mas não menos importante A Perfectly Good Heart essa música fala sobre o primeiro grande coração partido da Taylor Essa música também não existe uma informação oficial de pra quem ela foi sobre quem exatamente ela fala a gente só sabe que é sobre o primeiro grande coração partido da Taylor e eu tenho um chute eu acho que talvez essa música possa ser também sobre o Sam Armstrong que inspirou a música Should've Say No porque provavelmente ele foi a pessoa que quebrou o coração da Taylor de verdade porque apesar de uma outra opção de inspiração pra essa música ser a história dela com o Jordan Alford de Picture to Burn eu acho que ela tinha saído poucas vezes com o Jordan antes dele começar a namorar Chelsea mas como eu disse é só o que eu acho a minha opinião a minha interpretação dessa música o que eu quero saber de vocês agora que eu já falei sobre todas as coisas que eu sei a respeito de cada uma dessas músicas é eu deixei alguma informação de lado tem alguma coisa que vocês saibam dessas músicas que eu não falei por favor escrevam nos comentários porque eu quero saber de verdade caso eu tenha ditado alguma coisa errada ou caso tenha faltado alguma informação mas de forma geral é sobre isso que cada uma das músicas do primeiro CD da Taylor Swift falam eu quero saber também se vocês gostaram desse tipo de vídeo porque eu quero fazer sobre todos os álbuns da Taylor mas só se vocês quiserem assistir né muito obrigada por terem ficado até o final um beijo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo Obrigado.